Temos que começar por aqui. Esta foi a tábua que eu gostei mais até hoje. Foi a minha medida que eu usei. Quase quatro anos sempre esta tábua. E a colheu mais. E guardei. E pronto. Agora aqui. Isto foi um grande amigo meu que fez. O José Piteira. Que é a foto do meu filho. Também é a tábua que eu mais gosto. Está muito louca. E pronto. Que é o campeão. Quando ele era mais pequenino. Perguntava-se quem era o campeão. Ele dizia que era o pai. Então eu existo. Que idade ele tem? Tem quatro anos agora. Fez quatro anos este mês. Mas anda de skate? Já anda de skate. Vai tentando. Ele gosta mais de andar deitado. De dar balança assim. E pede-me sempre ajuda. Mas é giro. Eu ajudo-me sempre. Apoio em tudo que ele gosta. Esta é a tábua do filme da Elma. Em português. Busy Living. Também. Fiz parte deste projeto. Também resolvi guardar. Eu vou. E esta também é engraçada. Isto foi. Ganhei esta tábua no campeonato em Londres. E chamava-se Bay66. Antes era o antigo Playstation Skate Park. Agora é o Bay66. Mudaram. Renovaram as rampas. Tinha tudo novo. E então era paticionado por esta marca. E o skater que lá estava era Ronnie Krieger. Ele também era patinado por isto. Então o prémio era esta tábua. Mais outras coisas. E entretanto pedi pela autografar. Então. Gosto bastante desta tábua também. Apesar aqui destas tábuas. Esta é a Elmant Europa. Também foi quando entrei para a Elmant Europa. Simboliza lá. Estar no time europeu da Elmant. Também guardei. E esta foi. Foi o meu primeiro Pro Model que nunca andei com esta tábua. Foi. Era paticionado por esta marca. Entretanto entrei para a Elmant e eles fizeram este Pro Model. Mesmo quando eu saí. Então foi. Nunca cheguei a usar. Mas mostraram-me o sample e guardei. Gosto de ter tábuas. Gosto de estar rodeado por. Não sei. A inauguração da tua casa tem a ver contigo. Pois é. É um bocado assim. E pronto. Gosto bastante deste troféu. Este troféu foi na Rússia que eu ganhei. Chama-se Adrenaline Games. O campeonato chama-se Adrenaline Games. E é o único troféu que eu tenho assim. Uma taça. Mesmo taça. Taça de troféu. Mesmo típico. Por isso gosto bastante deste. E foi um campeonato muito concentrado. Correu bem. Tinha estado o ano anterior. Não consegui ganhar. Mas voltei lá. Fui convidado outra vez. E treinei. E treinei. E quando fui correu bem. Fiquei muito a contente. Está aqui. A recordação disso. Este. Também foi dos primeiros campeonatos que eu ganhei na Europa. Amsterdam, DMM. 2006. Também. Quem ganhasse, pedi ir a Tampa. Tinha uma viagem de bala para Tampa. Para outro campeonato muito conceituante de Amadores. Consegui ganhar. Depois fui para Tampa. Da Tampa... Por acaso não tenho aqui o troféu. Mas fiquei em sexto lugar também. Era um troféuzinho. E foi dos campeonatos mais importantes que me impulsionou para a Europa. E me deu alguma visibilidade. Por isso também. É muito típico. É mesmo. Holandês. É mesmo. Outras coisas. Este aqui. Foi em Antwerp. Também é muito giro. É mais assim. Foi feito à mão também. E achei engraçado porque foi um campeonato que eu fui em Turo. Não estava à espera de ir ao campeonato. Estava em Turo com a Almant. E entretanto, vai haver uma etapazinha. Vamos lá. Não sei o quê. Eu e o meu colega de equipa. Ele ficou em primeiro. Eu fiquei em segundo. Então... Ele tinha um bocão diferente. Eu fiquei com este. Foi giro também. Campeão nacional de 2005. Acatria profissional. Vou guardando sempre aqui os troféus todos. Vou de recordação. Este foi quando fui campeão nacional de 2008-2009. E tenho esta aqui. Foi quando foi agora o último campeão nacional de 2009-2010. Hoje em dia já não participo tanto nas provas nacionais. Mas faço as possíveis para voltar a competir cá. E dar o meu melhor na Europa. Tem sido assim agora.